Olha, se tivesse um Oscar pra melhor jornalista, esse aqui, aliás, Oscar não, a Troféu Imprensa, quem sabe o Troféu Imprensa vem pra cá a você, mas você é o melhor repórter dos últimos tempos, um dos poucos que ainda presta nesse país, a vem pra cá, Júlio Rocha, você que é da caravana de Foz do Iguaçu, no Paraná, vem pra cá, vem pra cá. Paz, essa situação é tão boa, essa notícia é tão maravilhosa que merece até uma música. Começa assim, três bandidos foram assaltar, uma residência aqui na fronteira, o choque e a Rocam chegaram e pá, 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 e os bandidos estão no inferno a queimar, a polícia não dá brecha, é claro, é pra glorificar de pé, palmas, parabéns, choque, parabéns, Rocam, os cavaleiros de aço da polícia militar do estado.